E aí mamãe, tentando tomar rápido aqui, eu acho que eles desistam. Olá pessoal, aqui é o Jovemão Maze, bem-vindos ao Vida de Mulher. Hoje, sabe o que a gente vai fazer hoje? Vem cá, hoje a gente vai abrir seus presentes de aniversário, mas antes, sabe o que a mamãe quer fazer? Abrir todas essas caixas de brinquedo que você tem, tirar tudo que não tem peça e os brinquedos que você não quer mais. Olha quantos brinquedos, gente. Ele tem duas caixas aqui, muitos brinquedos viram uma brinquedoteca aqui. Tem brinquedo aqui, tem brinquedo ali. Então hoje, Julie, vamos abrir tudo, ver o que não tem mais peça, tá bom? E qual brinquedo você não brinca mais há muito tempo e vamos doar? Muito bem, né? Porque é assim que a gente faz, a gente ganha brinquedo novo e os brinquedos que a gente não quer mais, a gente dá para outras crianças, né? Isso, o papai vai ajudar, né papai? Vai! Separar tudo, né? Então, esse vídeo vocês vão ajudar a gente a separar todos os brinquedos que não tem peça e os brinquedos que eles não brincam mais e vamos dar, né filho? Para as crianças que não tem brinquedo, tá bom? Que você ganha vários brinquedos. Vocês não podem perder o próximo vídeo que a gente vai abrir todos os presentes que eles ganharam no aniversário. Muitas caixas, olha só. Vou mostrar para vocês. Está tudo aqui ainda. Olha isso aqui. Aqui, aqui. Tem por toda a parte. Acho que tem mais aqui. Todas as partes da caixa. É, muitos. Você ganhou muitos. Muitas coisas. Aqui, ó. Muitas. Mas primeiro a gente vai separar os brinquedos velhos, tá? Vamos lá? Vamos começar? Então, ó. Ali, vamos botar a caixa? O quebra-cabeça é para botar dentro do saco, lembra? Vamos pegar um saco? Aqui o saco, ó. Ó, do quebra-cabeça. Bota o quebra-cabeça aqui. Quebra-cabeça? Esse, ó. Bota aí dentro. Todo o quebra-cabeça. Esse, ó? Não, esse aqui, ó. Esse. Ó, esse brinquedo aqui, ó. Ninguém brinca mais. Esse brinquedo você não brinca mais, né? Pode dar para as crianças? Esse a gente vai brincar mais. Esse a gente vai brincar. Você adora esse, né? Esse pode guardar. Você adora esse, né? Esse pode guardar, tá bom? Esse é o quebra-cabeça aqui. Pode. Ó, livro quebrado. Deixa eu botar lá. Esse você gosta, né? Esse a gente deixa. Pegando os livros, botando no lugar. Tá bom. Tá bom. Vamos ver o que tem aqui. Isso aqui é de bebê. Mais o quê? Tudo que eles não brinca mais. Muita pecinha pequena, né? Você não brinca há muito tempo com esse, né? Esse aqui também, ó. De neném. Esse aqui é de neném. Vamos dar esse? Esse é o livro que quebrou, ó. Vamos dar esse para outras crianças? Tá bom. Muito bem. Vamos escolher mais que você quer dar? Vamos, Julio. Qual mais você quer dar? Fala, mamãe. Esse você gosta? Você não gosta? Ah, esse das peças? Vamos guardar esse, ó. Guarda aqui. E aí, qual mais? Isso aqui é de quê? Você sabe? Não sei. Isso aqui é de quê? Esse eu digo... Pode dar. Pode dar? Bota lá na caixa. Bota lá na caixa. Bota lá na caixa. Vamos mudar esse? Bota lá na caixa. Muito bem. Muito bem. Fala aqui. Qual que você vai dar? Esse e esse que quebrou. Ah, tá bom. Então vamos botar na caixa? Olha, esse aqui é o que quebrado. Bota. Esse quebrou. Você brinca esse? É. Você gosta de brincar? Então vamos abrir as caixas? É. Vamos abrir as caixas? É. É. Vamos abrir as caixas. O que você brincar, a gente coloca de novo aqui, ó. Julio brinca com isso. Isso aqui? Não, né? Não, né? Esse é da Julio. É da Julio? É meu. Ele gosta desse ursinho. Vai lá brincar com ele. Mamãe que vai separar as coisas? Então é mamãe e papai que vai separar. Mamãe e papai sempre, né? Olha, eu acho que a gente vai ter que separar, porque se deixar pra esse, eles não vão querer dar nada. Não vai separar nada. Esse daqui é desse brinquedo. A gente já sabe o que vocês gostam e o que não gostam, tá bom? É, então a gente vai separar, então. Então vamos lá. Um, dois, três e... Você brinca com esse? É. Você brinca? Então bota aqui, ó. E faz assim. Julio, vem ajudar a mamãe, velho. Vem ajudar, Julio. Quer mamar? É. Então deita aqui, deita aqui pra você mamar. Você brinca com esse, filho? Brinca? Brinca? Você gosta? Brinca. Brinca. Esse não. Esse não vale. Não vale? Não, esse é o número um. Ah, esse tem que ir na caixa lá dos números. Ó, mamãe e papai que tá separando pra defender das crianças, né? É, e esse? Isso é do de Natal, né? Mais uma caixa, hein? Tá bom, eu vou devolver em outra caixa. Tá bom. Esse aqui é o que eu boto. Você gosta desse? É, o livro. Julio, vou falar com isso. Ah, é? Esse aqui é o que eu boto. Você gosta também? Esse aqui é o que eu boto. Tá bom, então. Você não brinca. Ei, esse é o chapéu. É o chapéu, é. Esse eu faço assim, ó. Então bota o chapéu de homem. Ó. Ó, mãe, ó, mãe. Legal, hein? Esse aqui eu boto. Você gosta desse também? Qual esse? Esse é da Julie. Esse é da Julie? Esse aqui eu gosto. Ah, que legal. Esse é da Julie gosta? Sim. Sim, né? Então assim não vai dar. Vocês brincam com esse? A de neném, né? Esse é de neném. Esse pode dar. Deixa eu botar na caixa esse. Não, esse aqui a mamãe vai dar. Eu ia botar na caixa, ela falou. A mamãe tá separando pra dar. Bota lá na caixa. Na caixa é pra dar. Bota ele lá. Esse? Bota ele lá. Esse? É hã? Esse é da casa. É da casa? Você gosta? É da casa. Você brinca? Ele gosta porque ele escolheu. Isso é da casa. E esse? É papel. É ele. Esse aqui também. Agora, mais uma. Vai, você... E esse? Depois, você bota no chão. Vai. O que ele mais gosta fazia? O que ele mais gosta fazia? Esse aqui é chapéu. Esse chapéu. Esse você gosta, né? Esse aqui eu gosto. As bolinhas que você gosta? Você bota aqui. Esse aqui é de neném, né? Pode dar, né? É. Esse também pode dar? Esse? Esse tá sem bateria. Tá sem bateria de pum. Esse é do papai, antigo. Esse é do papai? Então, papai quer esse. Papai quer. Papai quer esse de pum. Solta a pum. Ó, esse tá ruim. Esse tá ruim. Vai, joga lá. Esse aqui é bom pra pisar e machucar o pé. É, esse aí também já foi. Quase tudo já foi nessas caixas. É. Esse aqui também. Ó, filho, bota lá no encaixe. Esse aqui de neném? É. Ó. E esse aqui de neném? Esse brinquedinho aqui, ó. Tá faltando peça. Vamos ver se a gente acha. Que é esse? Que é esse? Você usa esse? Sim. Sim, tá botando. Vamos ver. Vamos botar no julho. Bota lá na caixa. Ah, o chapéu. Olha só que lindo. O pedreiro tá quebrado. Joga lá, joga lá. Isso. Olha, mamãe. Olha. Olha que linda. Deixa eu ver. Mostra pro papai. Que linda. Abre o braço. Abre o braço assim. Êêêê. Gente, que difícil isso. Isso é uma missão muito difícil. Missão impossível. Esse aqui eu brinco. Você brinca com esse? Esse aqui eu brinco. Você brinca com esse também? Esse aqui eu brinco. Esse aqui eu brinco. Esse aqui eu brinco. Esse aqui eu brinco. E esse aqui é de neném ou você brinca? Esse é de neném. Vamos dar esse neném. Esse aqui eu brinco. E você brinca com esse? Esse de neném. Esse de neném. Vamos dar esse pra outro neném. Não, esse também é de neném. Dá pra neném. Esse aqui eu gosto. Vamos dar pra uma criança pequenininha esse? Esse aqui eu gosto. Esse de neném. Tem muitos outros brinquedos aqui, da sua idade. Joga lá. Joga lá. Eita! Tá enchendo, hein? Olha que sapato! Olha que sapato! Ela pegou o sapato e botou, ó. Julie! Nossa, tá grande! Tá grande, hein, filha? A gente já tá pegando coisa nova. Bota no lugar, papai. Só falta uma caixa, vai. Vamos lá, a última caixa aí, pessoal. Vai, mano, a última caixa. Aqui, cuidado, cuidado. Bota aqui, tá? Bota aqui, tá? Uh! A última caixa, pessoal. Deixa aqui, deixa aqui. E aí, mamãe? Tentando tomar rápido aqui. Acho que eles desistam. Esse aqui é só teu. Vamos lá, vamos lá. Faça a tarefa. Faça a tarefa, vai. Eles estão distraídos. Vai, mamãe. Vai, mamãe. Eles estão distraídos. Vai. Agora é a hora, mamãe. Ele não vai ali, mamãe. Não? Caramba. Não vai ali. Não vai, não? Esse vai. Aqui. E aí? Esse vai. Esse gosta. O livro. Pai. Pai. É a água do papai. A missão possível concluída. Foi? A Júlia. Acabou? Uh! Uh! Vamos abrir os presentes, então? Vamos pegar os presentes para abrir agora? Sim. Bate aqui. Boa! Muito bem. Bate aqui, Júlia. Bate aqui. Uh! 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 Vamos pegar os presentes! Presenci! Presenci! Yeah! Vamos chegar para abrir os presentes! Yeah! Yeah! Vamos, vamos, vamos! Uh! Olha! Vamos pegar! Uh! Uh! Vai arrumar os presentes! Uh! Uh! Vamos pegar mais! Pera, pera, Júlia. Pera tudo. Vamos levar! Uh! 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 Ê! Ê! Ê, mamá! Ê, mamá! Viu quantos presentes! Olha, pessoal! Vamos abrir todos no próximo vídeo! Espero que vocês tenham gostado de tirar todos os presentes. A gente tem que fazer sempre isso com as crianças. E no próximo vídeo a gente vai abrir isso tudo! Eu aguardo vocês! Até o próximo vídeo com mais um Vida de Mulher. Não esquece de curtir, se inscrever no canal, hein? E acionar o sininho pra receber todas as novidades. Tchau! Fala tchau, pessoal! Tchau! Tchau, pessoal! Júlia, fala tchau com o pessoal aqui. Tchau, fala tchau!